Música Boa tarde, nessa edição nós iremos falar sobre o cenário internacional de pesquisas com células-tronco embrionárias. É que não nada, para a área não nos falar mais sobre o assunto. Boa tarde, Groteira. Quais são os objetivos dessa pesquisa? Bom, o objetivo foi analisar a regularização entre os países. E quais foram os métodos utilizados? Em 2008, em buscas eletrônicas nos documentos legislativos, tivemos a conclusão. E quais foram as conclusões? Bom, as conclusões foram ótimas. A maioria dos países são a favor da extração dessa célula, em exceção à Alemanha, que não é a favor. E à Itália, que é totalmente contra e não legalizou. Muito obrigada pela presença, doutora. Espero que tenham gostado. Até a próxima edição. Boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí